Salve, salve rapaziadinha, tudo certo com vocês? Molecada, hoje tamo aqui em casa, sexta-feira, tamo um pouco mais de boa hoje E seguinte galera, hoje a gente vai tá fazendo então a geral que eu tinha falado aí num vídeo atrás aí pra vocês Olha o estado que tá essa garagem né rapaziada Aqui a gente coloca o carro, inclusive eu tirei o carro pra fora ali Aqui a gente coloca o carro rapaziada E tá uma bagunça porque eu tenho muita ferramenta, muita ferramenta mesmo Isso que vocês estão vendo aqui é só uma parte Mas eu tenho muita coisa em gaveta, eu tenho coisa lá pra trás Enfim, eu tenho muita coisa e eu vou hoje tá organizando isso aqui Eu costumo chamar que aqui é uma oficininha que eu tenho Tudo que eu tenho pra mexer em qualquer peça que eu mexo eu venho aqui pra baixo Eu tenho minha bancada ali que eu mexo Porém, tá tudo bagunçado, eu não arrumei ainda Então hoje a gente vai tá arrumando tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá Tem muita coisa galera, eu tenho desde chave É... mais básica que a gente usa bastante Né, chave de boca Chave... esqueci o nome dessa chave aqui, enfim É... tenho chaves maiores aqui Tem disco, fita, pincel, formão Isso aqui só tem dois, mas eu tenho uma porrada de formão Enfim, tem um monte de coisa fora as máquinas, tá Fora a máquina que não funciona que tem aqui Por exemplo Eu tenho duas esmerilhadeiras e nenhuma tá funcionando Eu tenho essa aqui E eu tenho uma outra que Tá guardada em algum lugar, eu tenho que achar depois Que tem que mandar pra trocar o carvão Tem que fazer isso Essa motosserra aqui Eu tenho que mandar também pro cara dar uma olhada Que ela tá parada há um tempão Não tá ligando Tem que mandar pra dar uma revisão também Então eu tenho muita máquina aqui Tem máquina funcionando, tem máquina que não funciona Tem um monte de coisa Ó, tem um macaco hidráulico aqui Que eu uso pra mexer nos carros Enfim, rapaziada E o vídeo de hoje Como eu falei pra vocês O vídeo de hoje vai ser esse Vai ser mais um vlogzão aí Arrumando aqui a oficina Eu chamo de oficina, né? Não é uma oficina, mas enfim Como eu falei, tá tudo bagunçado Mas aqui atrás eu tenho Umas duas prateleiras praticamente só de coisa de tinta Tem desde corante Desses corantes da xadrez aqui Até resina Isso aqui pra quem não sabe é resina epóxi Que é aqueles negócios que dão efeito tipo vidro assim Fica muito top Tem shampoo pra lavar carro Tem tinta Tem verniz Tem cola de contato Tem um monte de coisa Ó, tem seladora pra plástico Isso aqui a gente usou quando a gente É... Tava fazendo o projeto do Vectra aí E sobrou Tem mais ou menos metade de uma lata Tem removedor de tinta Enfim Tem uma porrada de coisa, rapaziada Aqui, ó Tem mais coisa de ferramenta Vocês tão vendo aí, ó Mais ferramenta Tem mais uma caixa cheia de coisa Tem um monte de parafuso Aquela caixa Acho que todo mundo tem essa caixa, né, rapaziada É aquela caixa que tem um monte de coisa velha Que tu não sabe pra que que tu vai precisar Mas uma hora tu usa e daí tu deixa tudo pro guardado Enfim, rapaziada É isso Como eu falei pra vocês Tá tudo bagunçado Tá tudo... Quando eu falo tudo bagunçado É tudo bagunçado mesmo, rapaziada Tá Uma zona isso aqui Enfim Tem o compressor de ar ali É... E a gente vai tá arrumando Até porque, rapaziada Eu não ia falar pra vocês Eu ia... Eu ia só gravar Esse vídeo mais pra frente Provavelmente semana que vem Surpresa pra vocês Mas eu vou tá falando, rapaziada É... Eu vou tá Voltando a mexer aí no motor da mini lancha Pra ver se a gente consegue Arrumar ele É... Ah, Lucas Mas como assim? É que assim Eu já expliquei no canal Pra galera aí que assiste os vídeos aí Há um tempo já Eu já expliquei no canal Eu tenho uma mini lancha Que inclusive tá ali na frente Porém o motor dela Ela tem um motor de 40 HP E o motor dela tá estragado Ele não tá refrigerando E eu fui descobrir Que ele não tá refrigerando Porque ele tá com a junta Queimada Então É... O que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá desmontando O cabeçote Vou mandar o cabeçote Pra retífica Pra poder fazer Ali a plana nele Deixar ele reto de volta A base dele Vou comprar o kit de junta Vou instalar Vou trocar rotor De bomba de água Enfim É uma porrada de coisa Quem mexe com o motor Se tiver alguém que mexe Com o motor de poupa Assistindo Sabe do que eu tô falando E... Enfim Vou tá fazendo isso Pra gente tá arrumando A mini lanche Trazer conteúdo também Pra vocês Fechou? Até porque Olha lá Ela tá parada lá Minha irmãzinha tá ali Ela tá parada lá Como vocês tão vendo E... Pô... Dá até dó Um barco desse parado No tempo Então Vou arrumar aqui Deixar tudo Daquele jeito No esquema Essa oficina aqui Pra colocar Provavelmente eu vou colocar A mini lanche aqui dentro Porque é muito complicado Tirar o motor dela É cheio de parafuso Cheio de fio O cara... Eu acabo não conhecendo muito É capaz do cara tirar E não conseguir montar depois Então pra isso Eu vou trazer ela aqui Vou colocá-la de ré aqui dentro Né? E mexo no motor dela aqui dentro Fechou? Então sem muita enrolação Bora pro vídeo principal de hoje Vamos arrumar isso aqui Vem comigo Arrumar essa bagunça aqui Bora lá Bom rapaziada Acabei de colocar GoPro na cabeça aqui E vamos lá Começar a arrumar essas coisas Vou deixar o videoclipe rodando aí pra vocês Fechou galera? Vou deixar rodando o videoclipe aí E bora arrumar essa bagunça aqui Então vamos lá Tchau Aqui ó rapaziada, eu guardei essas duas pecinhas aqui ó, vou pegar só uma aqui pra vocês verem, isso aqui o que é galera? Isso aqui era um bico de uma bomba de encher bola, eu cortei ele, vocês estão vendo o que eu cortei? Por que? Eu coloco ele aqui ó, aqui no bico aqui da pistola de ar, pra encher o pedaço do carro, porque eu tenho a pistola de ar aqui né ó, eu tenho a pistola de ar, só que eu não tenho aquela ponta que engata no carro, como isso aqui rosqueado ele engata certinho, eu cortei e adaptei, depois eu mostro pra vocês mais ou menos como é que é, mas basicamente encaixa aqui ó, E aí lógico, eu seguro ali com uma mão né, ela é uma borracha, ela abre aqui ó E aí... E aí rosqueia no carro e enche o pneu do carro, eu fui obrigado a fazer isso, porque principalmente o pneu do Siena rapaziada, o pneu do lado de lá, de trás, tá com algum vazamento bem pequenininho, que dá uns 3 dias mais ou menos, ele começa a murchar devagarzinho, aí tem que pegar e dar uma carga, aí pra não ter que ficar indo no posto direto, eu peguei e fiz isso aqui, tem o compressor aqui mesmo, fechou? Mas vamos lá continuar ó, tô mexendo nas coisas aqui, já pendurei um bocado de coisa ali, aqui eu arrumei umas chavezinhas, mas ainda tem bastante coisa, tem bastante lixo ali no chão, tem umas máquinas que eu tô separando, que é a máquina que vai ter que levar pra arrumar Tem bastante coisa aqui ainda, e vamos finalizar pra poder deixar a sala top aqui Ó rapaziada, quero ver aí quem que sabe o que que é isso aqui ó Isso aqui é uma peça bem específica, tá galera? Deixa aí nos comentários, tu sabe o que que significa essa peça aqui, pra que que serve essa peça? Ela só tem uma função, tá? É uma peça bem específica e não se encontra em qualquer lugar Diz aí nos comentários se tu sabe o que que é essa peça aí Final do vídeo eu conto pra vocês Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E��ino. Até a chave número 7 Aqui pendurada Porém Eu tenho mais alguma chave menorzinha ali Que deve ter uma chave 6 e 5 Jogada por ali que não tem como pendurar aqui Entendeu? Mas como eu falei pra vocês, eu tenho muita chave Aqui Eu tenho um conjunto que eu comprei Eu paguei bem barato, rapaziada Eu paguei bem barato, mas eu tô querendo Eu vou comprar outro Vou comprar um conjunto mais reforçado De chave de catraca Aqui eu tenho um conjunto de chave de catraca Porém um conjunto bem Bem fraco, né rapaziada? Porque na verdade eu até quebrei o engate Já que ela vem Esse engate dela aqui É pra encaixar nessas Nessas peças maiores Aqui ela encaixa, tá vendo? Porém É... Porém, na chave menor Ela tem um adaptador que é pra encaixar nesses menorzinhos Aqui, ó Só que o adaptador, rapaziada, é muito fraquinho Deixa eu focar ali Ó, pra encaixar aqui, ó Só que o adaptador é muito fraquinho e acabou quebrando Então, querendo ou não É bem fraco esse kit aqui que eu tenho É bem barato também, pelo valor que eu paguei Não dá de se esperar muito Então eu vou tá comprando aí mais pra frente Um jogo de chave de catraca Mais completo que esse Que tem as chaves maiores que essas daqui Né E também Com uma catraca mais forte Mais reforçada Fechou? Então agora, rapaziada Já é meio dia Eu vou tá... Aqui, ó Não mostrei pra vocês Isso aqui, ó É... São lâminas pra... Pra topia Ó, conjuntinho aí de lâminas pra topia Aqui eu tenho Um... Esqueci o nome dessa peça aqui, rapaziada Mas é... Deixa eu abrir aqui Pera aí Aqui eu tenho Essa ferramenta aqui também Eu esqueci o nome disso aqui Mas ele é pra tu tirar medidas exatas Ó, ele tira a medida em milímetro Então tu precisa... Ah, tu precisa fazer um corte numa peça Que vai encaixar em outra peça Tu precisa saber exatamente Tu vai lá e tu... Ó, tu mede a peça Exatamente E aí tu faz a leitura aqui Por aqui Fechou? Eu esqueci o nome dessa pecinha aqui Desse carinha aqui Mas eu sei o nome dele Só não lembro agora Aqui é uma caixa de uma treina laser Que eu tenho Porém não tá aqui Tá lá em cima Uma treina laser também Muito boa pra tirar a medida Então rapaziada Estamos organizando Já coloquei os macacos ali embaixo Tudo mais Agora vou subir lá Pra... Vou subir lá pra almoçar Rapaziada Porque já é meio dia Eu tô com fome Fechou? Então Vou subir lá pra almoçar Vou aproveitar pra colocar a GoPro Pra carregar Que eu tô gravando com o celular agora A GoPro tá Pouca bateria E assim que almoçar Volto pra cá E vamos finalizar aí De organizar essa sala Fechou? Vamos lá comer Que eu tô com fome Bom rapaziada Depois de algumas boas horas É assim que tá A nossa oficina Terminamos de arrumar rapaziada Terminamos de arrumar aqui Como vocês podem ver aqui ó Como vocês podem ver Tirei tudo que tinha aqui já Tá tudo organizadinho Como eu falei pra vocês Eu ia limpar Dessa parte Pra cá Que é a parte que eu mais uso Pra cá Eu nem mexi tanto Tá Enfim Terminamos rapaziada Ah Lucas Mas tu vai deixar aquilo lá no canto? Vou rapaziada Vou deixar no canto Porque Isso aqui na verdade Era um Um tambor de lixo Que não tava sendo usado E a minha Pá Inchada Marreta grande Tava tudo jogado Tem até uma picareta ali E isso aqui É a mangueira ali da Isso ali é a mangueira da piscina ali Rapaziada Pra aspirar a piscina Então esse aí não tem muito onde eu colocar Eu deixo nesse canto Até porque não atrapalha O carro Ele vem até aqui assim Nessa marca ali Então é tranquilo Né? E a parte que tava bagunçada A gente arrumou Tirei tudo daqui As ferramentas que tinha A única coisa que ficou aqui Foi isso daqui ó Que é um lixinho de madeira Que tem Isso aqui eu tenho que arrumar um tambor Pra Queimar Sei lá Enfim rapaziada Mas a sala tá pronta ó Tudo guardadinho Aí em cima As coisas que tava fora Aqui tá quase completo Só tem aqueles Parafusinho ali Sem nada Que tem que colocar alguma coisa ali Painel de chave Que eu já tinha mostrado pra vocês Tá completo também agora Tá tudo no lugar Fechou? Aqui ó Bancadinha Zero Aqui tá tudo guardado No seu devido lugar Desengripante Aqui que eu guardei Enfim Tá tudo no seu devido lugar Aproveitei Que eu liguei o compressor ali Pra passar um ar Até inclusive Tenho que botar de volta Isso aqui é o O filtro de escape Do 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 compressor rapaziada Ele tá com problema Aí eu tenho que tá tirando o filtro Toda vez que eu vou ligar ele Pra Pra poder usar Senão não dá certo Não sei Por que Mas enfim Tá de volta Aproveitei pra passar um ar aqui Joguei um ar aqui No esmerilho também Que tava todo sujo Agora já tá bom Fechou? Então só ficou aquele Negocinho ali Que eu vou queimar Então é isso rapaziada Tá limpa a sala Comparado como Tava antes tudo bagunçado Já tá melhor Aqui no canto Eu deixei separado A motosserra E essas duas esmerilhadeiras aqui Pra Pra levar Pra Pra arrumar Levar na loja ali De vez em quando Quando eu estrago uma máquina Eu levo Carinha Olha Arruma Eu imagino que as duas esmerilhadeiras ali É o carvão Na verdade eu cheguei até a desmontar elas E o carvão tá bem gasto Então eu tenho Quase certeza que é o carvão E a motosserra É alguma coisa de regulagem Dá uma limpada no carburador Que tá muito tempo parado Mas enfim É isso rapaziada Inclusive aqui ó Tem umas peças Vou até pegar aqui Essas peças aqui São do motor Da mini lanche Rapaziada Isso aqui é a peça da mini lanche Do motor Né Embaixo No caso embaixo Fica a hélice Isso aqui fica em cima da hélice Parafusada Que quatro parafusinhos No motor de polpa Isso aqui serve Pra Pra Pro barco Não fazer isso aqui ó Quando tu acelera o barco no mar Ele empina Isso dali É pro barco Não empinar tanto Pra ele ficar mais reto Pra ele não ficar tão Empinado pra cima Pra ele ficar mais reto Porém Isso aqui acaba tirando um pouco Da velocidade galera Porque ela força o barco A ficar mais Mais deitado E ele não tem Ele tem que fazer muita força Na água Então ele perde velocidade Por isso que eu prefiro Andar sem isso aqui rapaziada Isso aqui na verdade Quando a gente comprou o motor Motor era usado Ele já veio com Com isso aqui A gente não comprou Inclusive isso aqui Se for pra comprar rapaziada É uma peça bem cara Eu tava vendo aí No Mercado Livre 300 reais O pessoal tava pedindo Num aerofólio Então é uma peça Que não dá de se jogar fora Eu não uso muito Mas tá guardada Caso eu queira usar Caso eu vendo o barco Tá aqui a peça Eu quero acabamento Então é isso né galera Vamos trazer de lá Não sei se Hoje, amanhã Pra semana que vem Se empenhar na mini lancha Vou trazer ela Colocar aqui dentro O problema é trazer aquele bicho Que é pesado pra caramba rapaziada Mas enfim Vamos trazer Vou colocar ela de ré aqui Com o motor pra lá E aí aqui sim Eu consigo mexer no motor E provavelmente Vou sacar o motor fora Levar pra planear o cabeçote E vou mandar planear o cabeçote Aí eu mesmo Vou comprar o kit de junta Vou ver tudo certinho Pra fazer isso Quem sabe A gente consegue deixar a mini lancha Funcionando aí Pra trazer vídeo pra vocês né Até porque é uma pena O barco tá lá Um barco que a gente Pintou A gente fez toda A estrutura dele E tá parado né rapaziada Então É até uma pena Ficar parado Né Estragando Se for pra deixar parado Então Eu vendo logo de uma vez Então prefiro Arrumar ela Vou tentar arrumar Vou fazer Possível ou impossível Pra arrumar esse Esse motor aí Vai ficar bom Inclusive aqui ó Rapaziada Acho que eu nunca Mostrei pra vocês Teve algumas ferramentas Que eu deixei na caixa Tá galera Porque são ferramentas Que eu não uso muito Então eu deixei aqui Aqui na caixinha Enfim Aqui ó galera Esse aqui é o tanque dela Tá Pra quem tem barco Sabe Esse aqui é o tanque Ele tem capacidade Pra 22 litros De gasolina E essa daqui É uma buzina Que eu comprei Há muito tempo já No Mercado Livre Rapaziada É uma buzina Quase uma buzina De caminhão Ela é bem alta Tá rapaziada É bem alta E a minha ideia É instalar isso aqui Lá na mini lancha Colocar ela na lateral Com um mini compressorzinho Pequenininho Comprar né Instalar o compressor Na bateria E aí Instalar essa buzina aí Uma buzina bem alta Fica bem bacana Aí na mini lancha Aí fica diferente né rapaziada Vamos fazer uns Uns vídeos assustando A galera aí no mar Mas então rapaziada Como eu falei pra vocês O vídeo de hoje Era mais Era mais esse O vídeo Diferente dos vídeos Que eu venho gravando Né galera Como eu falei pra vocês Tá muito complicado Gravar os vídeos Que eu gravava antes No canal Das lendas Com detector E tudo mais Por conta de tempo Rapaziada Então por conta disso Eu vou gravar bastante Vídeo aqui em casa Vou gravar bastante Vídeo no campo Enfim Vídeo aí Do que eu estiver fazendo Algumas dicas Vou trazer pra vocês Igual postei Acho que foi ontem Ou adianta No canal O vídeo aí Do Que eu fiz um polimento Ele caseiro Ali no farol Do siena Então é esse tipo De conteúdo Que a gente vai Estar trazendo aí Por enquanto No canal Fechou Lógico Assim que dá A gente grava Os conteúdos mais da hora A mini lancha Ficando pronta Dando tudo certo Se Deus quiser Vai dar certo A gente vai trazer Um conteúdo Com a mini lancha Top pra vocês É muito bacana isso Então é isso rapaziada Acho que Vou encerrar o vídeo Por aqui Se tu não é inscrito Dá aquela moral pra gente Se inscreve no canal aí Se gostou do vídeo Deixa o seu like Comenta aqui embaixo Que tipo de vídeo Tu quer aí Uma sugestão de vídeo aí Quem sabe A gente pode estar trazendo E é isso rapaziada Fui nessa Valeu Tchau 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 Tchau